E hoje, no momento edificando sobre a rocha, nós acolhemos a participação da Sueli do Novo Horizonte. A Sueli pergunta assim, qual a diferença entre paróquia e santuário? Sueli, o Diretório sobre Piedade Popular e Liturgia, na página 236 e seguintes, diz assim, ambos são igrejas, porém o santuário se destaca pela piedade popular, como destino de peregrinações e romarias. Em Trindade, nós temos o santuário do Divino Pai Eterno. Por exemplo, quando tem aquela devoção particular, nós temos o santuário, mas é uma igreja. Nós temos também, por exemplo, a Matriz de Campinas é um santuário, onde as pessoas, você já viu o movimento que é lá na terça-feira, você já foi lá fazer uma novena na terça-feira, vale a pena ter a experiência, é um santuário. Então o povo, ele define isso, ele cria naquele lugar um ambiente próprio para a devoção popular. Isso você encontra no Diretório sobre Piedade Popular e Liturgia, na página 236 e seguintes. Obrigado. Obrigado. Obrigado.